De criança para criança! Fiquem juntos! Episódio de hoje... Cordel, a cidade do futuro. No futuro, o senhor é muito melhor. Hoje os carros vão no chão. No futuro, veja só. Os carros voaram feito um avião. No passado, não tinha muita comunicação. O telefone era coisa de patrão. No futuro, tem gente que acredita que o telefone irá teletransportar. Hoje, todo mundo já anda com o celular na mão. Antigamente, a gente tinha que andar e procurar coisas para comprar. E agora, com o clique, nós compramos. Mas dependendo de onde vem, demora um tempão. Hoje, na escola, usamos caderno, lapiseira, caneta, tablet, lápis e compasso. Na escola do futuro, um robô dará aulas no telão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.